Fala gente boa, nós nos encontramos aqui na farmácia São Paulo, o cliente da farmácia de São Paulo, é tá com quantos anos? Eu? 84 84 anos, seu nome completo? Hã? O nome completo? Cício Ribeiro da Silva Cício Ribeiro Da Silva Conhecido com o nome? Conhecido com o Cício Ribeiro O Cício Ribeiro, 84 anos, é cliente da farmácia São Paulo, farmácia São Paulo de Guaraciaba que sorteia todo final de mês mil reais Portanto, compartilha aí, você tá doido pra ganhar milzinho? Tô ganhando pra ganhar esse dinheiro, mas eu vou partir com as meninas, né? É, partir com as meninas, ganhar mil Vá no franco, portanto, espalha a notícia, hoje 31 de maio, todo final de mês, farmácia São Paulo sorteia mil reais entre os seus clientes Farmácia São Paulo, aqui mais barato, vende, melhor atende, medicamentos sempre novos, cuidando da saúde do povo, né? É mesmo, essa aqui é a farmácia do povo A farmácia é boa mesmo, aí sai direto do saco mesmo Pronto aí, vem pra cá, farmácia São Paulo em Guaraciaba do Norte Olha aí como é que tá Guaraciaba hoje, ó E quem compra aqui na farmácia São Paulo vai pro sorteio de mil reais Vai compartilhando aí, ajuda a gente a fortalecer a promoção Porque é bom demais Ó, vem aí, seu Cício Ribeiro Daqui a pouco eu ganho aqui, vai Ah, ganho mil reais Começou a lotar Vem pra cá Daqui a pouco a gente sorteia mil reais Farmácia São Paulo, na rua Francisco Bezerra, em frente ao portão Do mercado público de Guaraciaba do Norte Vem pra cá